Então pessoal, como vocês viram aí, o veterinário Caio veio aqui hoje, dá uma examinada, consultar, usear, porque infelizmente eu fui brincar lá embaixo com a hana na esteira, aí coloquei o zear lá na frente pra ele brincar com o mordedor um pouco, eu notei que tava saindo um pouquinho de sangue. Aí na hora eu já entrei em contato com ele, graças a Deus ele já veio aqui em casa. Bom que você foi rápido. Tá vendo ela ainda tá saindo ainda, eu acabei de prendê-la aqui agora, pra poder colocar a focinheira nele. Olha aí o sangue. É só de um lado, tá vendo? Só de um lado. Vou tá pegando a focinheira. Pra ficar com menos espaço aqui, pra não usar nem de cambão. O sangramento é saindo da origem pulmonar. O sangramento é da origem nasal mesmo. Nasal mesmo. E olha o tanto que tá gotejando. Tá saindo bastante. Tá saindo bastante. Tá saindo bastante. Agora você vai ficar na onda. É na roxa aqui, ó. Na coxa mesmo. Peraí que nós vamos ter que ir nos cunhar. Nós vamos cortar mais aqui ainda. E aqui. Vamos cortar mais aqui. Pra ir nos cunhar. Tá saindo muito. Tá saindo muito. mexer, pode avançar para um lado e para o outro, entendeu, e você bater a pata e tirar a fucina desse caminho, aqui não, aqui não vai descer, não vai descer nem a pata, aí se eu quisesse puxar para trás, seria melhor você trabalhar aí, não, não, vem, vem já, aqui ó, pega ele aqui ó, deixa ele no limite aqui, isso, passa o braço embaixo dele, que não vai virar, eu estou com o joelho, muito bem, muito bem, já foi, já foi, já pode tirar a focinheira, pode ficar mais, já deu uma olhada no cão e vai estar falando um pouquinho a respeito dele, certo, Zia é um chau chau, o chau chau por ele ter muito pelo, ele já tem um pouquinho mais de calor do que a gente, porque imagina a gente pegar um casaco de pele e sair do solzão desse aí, entendeu, então, por isso, a clínica dele mostra para nós que ele não tem nada, então, o coração está batendo normal, não teve arritmia, não teve sopro, não teve nada que mostrou a irregularidade do coração dele, o pulmão está límpido, então o sangramento não é proveniente do pulmão, então ele está vindo do ser nasal mesmo, ali na narina mesmo que está saindo o sangramento, geralmente é um vasinho que estoura, então, por enquanto a gente não optou por fazer o exame, só pelo uso do medicamento que a gente está fazendo ali para controlar a hemorragia, é um anti-hemorrágico, o medicamento que a gente utilizou nele, então, com esse medicamento que a gente utilizou, vamos ver se estagna ali o sangramento, se estagnar o sangramento ali, aí a gente vai pensar no exame mais futuramente um pouquinho, e vamos observando para ver se vai sair em outros lugares, como cavidade oral, a outra narina aqui, por enquanto, está saindo só em uma, então, vamos observar para ver se vai sair na outra, se vai ter algum outro sintoma, como diarreia, vômito, que vai sugerir para a gente que ele tem algum outro tipo de doença, de preferência, ou a reliquiose, ou a leishmaniose, por enquanto, a gente vai entrar com a medicação aqui para ele, sintomática, igual com o anti-hemorrágico que a gente já entrou, a gente vai tentar entrar com o anti-inflamatório, também sendo melhora, e eu já até conversei com o Chico um pouquinho através do telefone, então, o que a gente, que eu optei por fazer? A gente precisa baixar um pouquinho aquele pelo dele, porque a gente está numa época de maior calor aqui na região nossa, então, por mais que veio uma chuvinha, refrescou um pouquinho, mas agora vem que ele voltou e voltou um pouquinho maior ainda, então, a gente tem que dar uma baixada ali naquele pelo dele, para ver se a gente consegue melhorar esse quadro aí, e pensar que seja através do clima, que está um pouquinho seco, está um pouquinho quente, para ele vai sentir um pouquinho mais ainda, por causa do pelo, então, por isso, tem que dar uma baixa melhor ali, e no medicamento que a gente vai entrar agora, a gente vai ver se ele vai responder bem, vão continuar ainda com o anti-hemorragio por uns dias, e vão observar certinho para ver como que vai lidar com esse sangramento, e o principal que a gente tem que saber é igual o coágulo, que é aquela, aquela liga que sai no sangramento, porque você viu que ali, no nariz, está saindo um sangue corrente, e depois coágulo no chão, mas alguns lugares que eu andei, eu percebi a presença de alguns coágulos, que são que o sangue já sai coágulo lá de dentro do nariz, a hora que ele espirra, já sai o coágulo. que é o maior medo nosso aqui, por enquanto, porque geralmente o coágulo é de alguma doença base, então, ou a heliquiose, ou a leishmoniose, ou a leptospirose, são as principais que dão algum problema no seio nasal e no pulmão. Como o pulmão dele está limpo, não tem crepitação, não tem sinal de esforço, então, está respirando normal, o ar está entrando, está saindo normal, tanto do lado direito, quanto do lado esquerdo, então, não percebi nenhum sinal de crepitação, não percebi nenhum sinal de nada no pulmão dele diferente. Então, está um som normal, vamos esperar para ver o que ele vai apresentar para nós. Por enquanto, só o sangramento, a gente vai controlar com isso aí. e mais a medicação que eu vou te passar aqui, tudo certinho, para a gente já fazer um tratamento ideal para ele. Então, pessoal, é isso daí. Passando aqui, apenas para falar um pouquinho a respeito dos IA, porque teve esse imprevisto, né? Sim. E a gente tem que procurar o veterinário o mais rápido possível, por causa que, às vezes, pode ser uma coisa simples ou pode ser uma coisa mais grave. Com certeza. Então, agora mesmo como estava um tempo frio e agora veio esse tempo quente, ele nunca teve esse problema, então, dá uma mudança, né? E ele, como é muito peludo, então, pode ser também devido a isso. E também é só uma narina dele que está saindo o sangue. E como ele fica lambindo, né? E aí... Quase não é perceptível. Agora que deu uma aumentada no fluxo... Que dá para perceber. Que eu acho que por causa que ele ficou um pouquinho também mais agitado. Ficou. Apesar que a gente usou a contenção de uma forma para fazer a aplicação da medicação, que foi injetado, ele já estava um pouquinho mais alterado. Por pegar na patinha dele, porque esses tempos atrás ele deu uma alergiazinha, né? Então, foi tratada a alergiazinha dele, agora já está melhor. Mas, assim, o animal, ele fica, assim, um pouquinho cismado com algumas coisas que acontecem. Mas, pelo que eu percebi, na clínica dele está tudo normal. Então, vamos esperar para ver se aparecem alguns outros sintomas, mas já entrando com a medicação para evitar alguma coisa mais grande. Tá certo. Aí a gente vai ver, assim, que melhorar um pouquinho mais. Já colheu o sangue dele para poder, né? Fazer um... Um checado melhor para ele. Então, é isso aí, gente. Mais para a frente eu vou estar trazendo mais novidades sobre ele para vocês aqui. E siga, né? O veterinário Caio lá no Instagram. De vez em quando quiser tirar alguma dúvida, alguma coisa, vocês aqui de Francisco Sá, mesmo, quiser chamar ele para poder atender o seu cão, é só entrar em contato diretamente no Instagram. Tá bom? Muito obrigado. Alô. Gente, fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Que sincronismo. Tchau, tchau. Você viu? Você não acabou de... E o produto que a gente jogou lá para poder estar desinfetando é esse aqui, o Herbalvete. Você pode estar encontrando na Agro Aves, né? Em Montes Claros. E o link do site está aí na descrição desse vídeo. Ele é muito bom. Rapaz, o sudeiro vai controlar bem rápido, porque a cerveja nem está sangrando mais. Pode ser esse tempão mesmo. Pode. Quanto mais sudeiro, você não deixa ele estar vivo, porque ele está cansado. Pois é. E do jeito que ele está aqui, de vez em quando, ele vai ali tomar água e bata a pata ali para deitar dentro. E sabe o que você veio? Se engramenta um pouquinho. Mas já... Quase não tem nada no chão. Não tem nada? Tem, não. Está limpinho. Zé. O que é Zé? Estava gotejando bastante, né? Agora já... Chamei-me aí. Zé. Aqui. Ei, menino. O burro das baias aqui dá para você observar o xixi. Né? É. Aí você vê, não tem cheiro forte. Não tem sangramento nenhum mais. Foi rápido o efeito. Mostra que foi tipo... É um capilar. Não é um vasinho calibroso, é um capilarzinho. Capilarzinho, no final da corrente de serviço. Não tem que ter fio para mais. E aí esse lado de cá, está vendo? Uhum. Lá você, viu? É. Vamos lá direitinho. Tá rosnando ou não está fazendo o que? Rosnando, não sei. O que foi, amor? Só deu só uma injeçãozinha, não sei. Uma vacininha. Isso foram certos, viu? Aqui para você ver a boca. Aí cai o leão cuidando do leãozinho. É, deu uma controlada boa já, viu, Caio? Chama ele aqui em cima. Zé, aqui. Vem cá, o que foi, bebê? Vem cá, o que foi, bebê? Vem cá, o que foi. Vem cá, o que foi? Vem cá, o que foi? Vem cá, o que foi? Hum? Tchau.